CAPÍTULO 136 NETERLAMP BEEMOT Xiaoshui foi capaz de encontrar rapidamente um assunto em comum para que ela pudesse conversar com Xiaoninger. Agora, Nihili está totalmente concentrado em compreender essa matriz antiga. Ao lado dessa matriz antiga, há 16 torres parecidas com domos. Cada uma delas com pelo menos, 6 metros de altura. Cada pilar é esculpido com padrões de inscrição extremamente complicadas. Entre todos os padrões de inscrição, parece haver algum tipo de ligação única. Nos tempos antigos, havia dezenas de milhares de padrões de inscrição passados de geração em geração. Todos sabiam que cada padrão de inscrição continha o seu próprio poder único. Quando alguns padrões de inscrição são combinados em conjunto, um poder inimaginável é desencadeado. O conhecimento de Nihili em relação a esses padrões de inscrição é muito vago, no entanto, devido à disposição da matriz antiga, ele é capaz de obter uma grande quantidade de informação. Afinal, Sr. Imo era capaz de resolver essa matriz antiga em sua vida anterior. Nihili também sabe o truque para essa matriz. Se não fosse a compreensão de Nihili sobre padrões de inscrição, ele seria incapaz de resolver essa matriz antiga. Nihili foi até um dos pilares. Ele lentamente tocou em cada padrão de inscrição com a mão direita e, eventualmente, parou em um dos padrões de inscrição ligeiramente curvada. Ele injetou um pouco de força da alma nele. De repente, este padrão de inscrição especial estourou com uma luz ofuscante. Nihili ficou um pouco animado. Ele foi capaz de encontrar um dos padrões de inscrição dos 16 para resolver essa barreira. A luz sobre a inscrição se reuniu lentamente para um ponto e disparou em direção à barreira. Asterisco, asterisco, on. A barreira ligeiramente tremeu. O que aconteceu? Todo mundo estava um pouco chocado quando viram emitir uma luz da inscrição e olharam para Nihili. Todos estavam com expectativa, porque Nihili foi realmente capaz de descobrir o método para abrir a barreira. Todos eles cresceram em Glória City, e muitas pessoas vieram aqui antes. No entanto, ninguém foi capaz de desbloquear esta barreira, ou entrar e ver o que está dentro. Nihili levemente sorriu e retirou sua mão. Ele então se mudou para a segunda torre da cúpula. Asterisco, asterisco, on. O segundo padrão de inscrição também foi encontrado por Nihili. Em seguida, a terceira, quarta e quinta também foram encontrados. Cada padrão de inscrição se iluminou um após o outro, soltando feixes de luz que se instalaram na barreira. Assim que a luz final se estabeleceu na barreira, ela emitiu um brilho misterioso e formou dentro pontos de luz coloridos, como uma nebulosa sem fim. Venham, vamos para dentro. Nihili acenou com as mãos. Enquanto ele estava falando, a barreira lentamente diminuía e, em seguida, desapareceu. Nihili entrou na barreira primeiro, e foi rapidamente seguido por Schoeninger, Lupial, Duzi e o bando entrou atrás, um total de oito pessoas entraram na barreira. Um momento depois, a barreira foi reformada e tornou-se brilhante novamente. Era como se tivessem entrado em um espaço infinito. Volch! 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 Raios de luz brilhou ao redor deles e, em seguida, apareceram no meio de uma matriz antiga e desgastada. A parte do meio parecia semelhante a uma matriz de teletransporte. Os arredores estavam cobertos com pilares de pedra e esculpidas com padrões misteriosos de inscrições. A chuva fria estava pingando no chão. À frente deles, um deserto sem fim e escuro. As montanhas distantes foram vagamente vistas. Acima deles era um céu infinito. Rugido! 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 Os sons de monstros poderiam ser fracamente ouvido de longe. Onde estamos? Lupial e o grupo perguntaram chocados. Um momento atrás, eles estavam em Gloria City. Como chegaram a tal localização em apenas um flash? Eles nunca imaginaram que a área dentro da barreira seria um mundo tão misterioso. Nihili ponderou por um momento e disse, isto é semelhante à Sagrada Fronteira Celestial. Este deve ser um espaço que um certo perito supremo criou. Dando uma olhada na matriz de pedra, ele percebeu que era bruto e não emitia qualquer brilho. Existiam vários compartimentos de pedra que foram originalmente concebidos para ter algo colocado dentro, mas eles estavam completamente vazios. Essas devem ser as pedras de luz. Eles têm que procurar pedras da luz, colocá-las de volta nos compartimentos, em ordem, para enviá-los de volta. Guji-guji De repente, uma criatura parecida com um macaco apareceu de longe. Ele não tem qualquer cabelo em seu corpo, e a pele é da cor escarlate. Ele tem orelhas pontudas e afiadas, braços curtos, mas longas e finas garras e os olhos saltados eram como um par de joias azuis que foram florescendo com luz fraca. Aquela criatura olhou para a direção de Nihili e gritou, Guji! Guji! Um momento depois, várias outras criaturas apareceram da selva, olhando para Nihili e seu grupo. Vendo esta cena, Nihili de repente sentiu seu couro cabeludo entorpecer. Ele se virou para Schiolninger, Lupiao e grupo e disse, este é um espírito escarlate, vamos fugir, rapidamente. O que é um espírito escarlate? Todo mundo ficou chocado por um momento. No entanto, vendo a expressão nervosa de Nihili, eles imediatamente compreenderam o quão perigoso esses monstros eram. Vosch! 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 Todos seguiram atrás de Nihili. Guji! Guji! Os espíritos escarlate parecem ter sido provocados. Eles gritaram freneticamente e depois perseguiram o grupo de Nihili. O espírito escarlate é apenas um espírito demoníaco de classificação prata. Ele tem o seu nome por causa de sua aparência feia. Embora o espírito escarlate seja apenas classificação 1 estrela de prata, criaturas como o espírito escarlate gosta de sair em hordas. O espírito escarlate de antes está chamando mais dos seus companheiros. Se Nihili e grupo fossem um passo mais lento, eles teriam sido cercados por centenas ou mesmo milhares de espíritos escarlate, o que seria extremamente assustador. Guji! Guji! Um após outro os espíritos escarlate saltavam para fora da grama, perseguindo o grupo de Nihili. Nihili soltou um rosnado baixo e fundiu-se com o demônio sombrio. Ambas as mãos foram transformadas em um par de foices ósseas afiadas. PSHH PSHH O sangue fresco espalhou ao redor da área. Dois espíritos escarlate foram instantaneamente mortos por Nihili. Apenas quando o resto estavam prestes a fundir-se com os seus espíritos demoníacos, Nihili rosnou, não se fundem com os seus espíritos demoníacos. Basta continuarem correndo. Deixem todos os espíritos escarlate para mim. Se os outros estivessem integrados com os seus espíritos demoníacos, eles atrairiam muita atenção e poderiam atrair ainda mais espíritos escarlate. Nihili é o único que se fundiu com o espírito do demônio sombrio porque não iria atrair muita atenção na escuridão. Todo mundo confia em Nihili. Quando ouviram as palavras de Nihili, eles não se fundirão com os seus espíritos demoníacos e continuaram correndo. CHIADO CHIADO Outra série de gritos veio e vários outros espíritos escarlate foram mortos por Nihili. A foice óssea afiada de Nihili era como um moedor de carne. Quando ele estava matando os fantasmas escarlate, seus movimentos eram suaves, e cada ataque foi uma morte instantânea. Ele não precisava usar um segundo ataque contra o mesmo espírito escarlate. Tal velocidade de assassinato assustadora deixou Duzi, Lupial e o grupo chocados. Estes espíritos escarlates são criaturas de classificação 1 Estrela de Prata, no entanto, eles foram impotentemente abatidos pelos ataques de Nihili. Embora todos eles fossem de 5 Estrelas de Prata, Duzi, Lupial e grupo têm certeza de que se eles fossem lutar, eles não seriam adversários para Nihili, mesmo que eles fossem pra cima com a gangue toda. Com o grupo loucamente correndo em frente, os espíritos escarlate continuaram a persegui-los e gritar atrás deles, com seus números crescendo. Eles também poderiam atacar o grupo de Nihili ocasionalmente. No entanto, diante das foices de Nihili, os fantasmas escarlate que tentaram atacá-los foram mortos instantaneamente. Nihili, o que está acontecendo? Estes espíritos escarlate parecem não ter fim. Duzi disse, ansiosamente. As sobrancelhas de Nihili estavam firmemente entrelaçadas. Se eles continuassem assim, eles iriam cair em uma luta interminável. Apesar de sua força ser superior a estes espíritos escarlate, eles não seriam capazes de afastar todos eles. Nihili, olha! Há uma luz! Lupial disse, agradavelmente surpreendido. Nas planícies distantes, há uma lâmpada que estava balançando sobre o vento. Embora esteja chuviscando e um pouco enevoado, a luz não foi extinta. Há alguém que vive aqui? Schioninger confusamente franziu as sobrancelhas. Nihili também se sentiu um pouco confuso. Pode ser que haja realmente alguém que vive aqui? Se não, o que é a luz? De repente, ele teve uma boa ideia. Nihili de repente entendeu o que estava acontecendo e chocado disse, é o Neterlamp-Bemoth. O que é um Neterlamp-Bemoth? Neterlamp-Bemoths são criaturas extremamente assustadoras. Tem na testa pendurada uma lâmpada que atrai suas presas. Quando você chega perto dela, ele vai de repente abrir a boca e engolir completamente a presa, disse Nihili. Os dentes afiados podem facilmente esmagar uma pedra. Esta é uma besta demoníaca de pelo menos classificação ouro. Ao ouvir a explicação de Nihili, Duzi, lupiau os corações do grupo tremiam. Eles nunca pensaram que essa luz seria uma criatura tão assustadora. Se eles descuidadamente se aproximassem, as consequências seriam desastrosas. Que tipo de lugar fudido de merda é esse? Há uma crise a cada passo. Nihili continuou a correr freneticamente. A quantidade de espíritos escarlate que perseguiam eles já ultrapassou os milhares e o número estava crescendo à medida que o tempo passava. Se isso continuar, vai ser perigoso. Uma vez que eles não pudessem correr e entrassem em uma batalha, eles estarão condenados. Nihili disse solenemente, eu tenho uma ideia, vamos correr para o Neterlamp-Biemot. Você não acabou de dizer que é uma besta demoníaca terrível. Embora seja uma besta demoníaca terrível, os movimentos do Neterlamp-Biemot são muito lentos. Você só estaria em perigo se você se aproximasse. Neste mundo, que um subjuga o outro. Há tantos espíritos escarlate, mas o Neterlamp-Biemot está vivendo muito bem. É mais provável que Neterlamp-Biemot seja o predador do espírito escarlate. Duzi acenou com a cabeça em concordância, ok, já que não temos outra escolha de qualquer maneira. Se continuarmos a correr, certamente seremos perseguidos até a morte por esses espíritos escarlate. O grupo freneticamente correu para a direção do Neterlamp-Biemot. A distância para a lâmpada estava ficando cada vez mais perto, eles estavam apenas cerca de 100 metros de distância dele. Eles só podiam ver a lâmpada flutuando no vazio, nada mais. Tenha cuidado, o Neterlamp-Biemot está escondido na escuridão. Segurem sua respiração. Todos apressadamente prenderam a respiração e diminuíram o ritmo. Gugi Gugi Os espíritos escarlate soltaram um grito estranho em direção ao grupo de Nihili. De repente, várias línguas vermelhas escarlate apareceram de dentro da escuridão, e enrolaram em torno dos espíritos escarlate. Os espíritos escarlate gritaram miseravelmente e foram puxados por essas línguas compridas, desaparecendo na escuridão. Gugi Gugi Os espíritos escarlate que foram deixadas para trás ficaram todos horrorizados com a cena e correram em todas as direções. Gritos encheram os céus enquanto eles se dispersaram.